Tente se lembrar a última vez que você estava a caminho do seu trabalho, da sua escola ou da sua faculdade. Será que você estava conectado, conectado exatamente no trajeto do carro, do ônibus, do metrô? Ou será que você estava mexendo no celular, checando e-mail, bebendo um café, ouvindo música, fazendo várias outras coisas ao mesmo tempo? Essa habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, de a gente conseguir fazer um multitask, é chamada de modo piloto automático do cérebro, e pode ser muito útil para a gente resolver uma série de problemas. Mas, se ela fica ligada há muito tempo, ela é extremamente prejudicial e tóxica para a nossa mente, nosso cérebro e nosso bem-estar. E eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje no canal Saúde da Mente. Olá, eu sou o Marco Antônio Agud, médico-psiquiatra da Universidade de São Paulo e fundador do canal Saúde da Mente. Como eu falei na introdução, a gente vai falar hoje dos dois principais modos de funcionamento da nossa mente, do nosso cérebro, que a neurociência conhece hoje em dia. Mas, antes de começar a falar sobre isso, eu queria lembrar, para quem não é inscrito no canal, de se inscrever, ligar aqui o sininho das notificações, deixar o like se você gostar do vídeo, e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que vocês acham que podem se beneficiar com o conteúdo aqui do canal. Bom, a neurociência hoje em dia, ela estuda o funcionamento cerebral. E as mais recentes pesquisas mostram que a nossa mente funciona com dois circuitos, que eles são como se fossem chaves, interruptores. Quando um está ligado, o outro está desligado, né? Então, existem dois modos principais de funcionamento cerebral. Quais são eles? O primeiro modo de funcionamento cerebral é aquele modo que eu falei na introdução do vídeo, né? Que a gente chama de modo piloto automático. Que também tem um pessoal que chama de modo de padrão. Mas que eu gosto de chamar de modo piloto automático, né? Algumas pessoas chamam dessa forma, né? O que que quer dizer esse modo, né? De piloto automático? É quando a nossa mente, ela está envolvida em várias tarefas ao mesmo tempo, e a gente está fazendo as coisas sem perceber direitinho o que que a gente está fazendo, né? Basicamente, como o exemplo que eu dei. A gente está, de repente, dirigindo, ouvindo música. Ou a gente está no ônibus, no metrô, ouvindo o celular, ouvindo música também, mascando chiclete. Ou seja, quando a gente está fazendo coisas de uma forma automática, sem estar normalmente percebendo o que cada uma dessas coisas está, de fato, produzindo. Então, esse é o modo piloto automático. E o outro modo que a gente vai conversar é o modo presente. Então, a nossa mente tem esses dois modos. O piloto automático e o modo presente. E, quando um é ligado, o outro é desligado. E vice-versa. Quando esse é ligado, esse daqui é desligado. Então, são modos que se alternam. Vamos conhecer um pouquinho sobre cada um desses modos. Então, vamos conhecer um pouco sobre o modo piloto automático, ou o modo padrão, o modo default do cérebro, né? Então, como eu falei, lá na introdução, já dei uma pista, né? Esse modo, ele ocorre quando a nossa mente está apressada, está atribulada e fazendo várias tarefas ao mesmo tempo. Então, ele tem duas características. A primeira característica é que, nesse modo, nós não focamos em uma atividade por vez. Ou seja, nós não estamos focados em uma atividade por vez. Normalmente, nós estamos fazendo mais de uma atividade e colocando a nossa concentração, dividindo ela entre duas ou mais atividades, né? Então, a gente está andando, pensando, andando de bicicleta, tomando banho e pensando em outra coisa e ouvindo algo. Ou seja, a gente está fazendo várias atividades sem colocar atenção em cada uma delas. E qual que é a segunda característica que a gente sabe desse modo? Ele é um modo que estica, ele força a nossa capacidade cerebral ao limite. Ou seja, se a gente começa a fazer ele de uma forma sem interromper, né? E colocando várias atividades ao mesmo tempo, isso vai sobrecarregando, como se estivesse esticando, forçando a nossa capacidade cerebral. Outro termo de força é estressando a nossa capacidade cerebral. Então, se ele permanece muito tempo, ele estressa, né? Então, ele aumenta o estresse cerebral. Ou seja, o que começa a acontecer, então, se a gente fica nesse modo piloto automático por muito tempo? Sabendo que um pouco é normal, né? Isso faz parte da natureza humana. É bom que a gente consiga fazer essas atividades. Normalmente, é relacionado a atividades que a gente já aprendeu, que a gente já tem uma memória muscular, uma memória cognitiva de fazer facilmente. Então, é bom que a gente consiga fazer isso às vezes. Se a gente mantém isso e começa a estressar, a esticar muito a capacidade cerebral, o que começa a acontecer? Começam a acontecer quatro coisas principais. Nós aumentamos os nossos erros por desatenção. Por quê? Porque esse estresse cerebral diminui a energia cerebral. E para a gente manter a nossa concentração, a gente precisa estar com a energia cerebral equilibrada. Então, a gente começa a cometer pequenos erros por diminuição de atenção. O que mais que acontece? A gente começa a ver que diminui, diminui o nosso prazer. Diminui o nosso prazer nas atividades. O que a gente faz? A gente consegue aproveitar menos. Mesmo as conquistas, mesmo as atividades gostosas, elas acabam não sendo tão estimulantes. O cérebro não consegue aproveitar tanto, ele não libera tanta dopamina quando a gente faz coisas e coisas prazerosas. Mesmo conquistas ou atividades que a gente costuma gostar de fazer. O que mais que acontece? A gente entra num fenômeno, numa reação, que eu gosto de chamar de Sentiu Agiu Ou seja, a gente costuma reagir As coisas no impulso. Então, se alguém ataca, se alguém critica a gente, se alguma frustração acontece, Em geral, a gente age um pouquinho mais intempestivamente. A gente tem uma dificuldade, se a gente fica muito tempo nesse modo de Opa, pera lá, como que é a melhor forma de eu lidar com essa situação? Qual que é a melhor estratégia pra eu fazer? Qual que é a estratégia que vai me desgastar menos? Que vai ter o melhor resultado? Não dá pra fazer isso. Então, sentiu, agiu. Então, a gente age de uma forma mais impulsiva. A gente responde muito aos nossos sentimentos, sem parar pra pensar. E esse modo, se ele fica por muito tempo, ele aumenta o sentimento de solidão. Então, ele aumenta a solidão e aumenta o isolamento. Porque nesse modo, a nossa mente não se conecta com as pessoas. Então, aquela capacidade de você colocar atenção no que o outro está falando, De sentir aquela empatia, de conseguir ter aquela conexão afetiva, Ela diminui muito e aumenta o sentimento de solidão. Então, a gente já está vendo que esse cérebro estressa a capacidade mental E ele faz o que? Ele faz com que a gente perca o prazer, diminua a concentração e diminua a conexão com os outros. Então, é um modo que, se a gente deixa ele muito tempo, se ele funciona muito tempo, Ele está altamente relacionado à depressão, à ansiedade e a outros problemas de saúde. Vamos conhecer agora como é que funciona o modo presente. Então, o modo presente, como a gente conversou, ele é ativado quando o modo padrão, O modo piloto automático está desligado e vice-versa. Então, um tem uma característica oposta à do outro. E a nossa mente consegue funcionar nesses dois modos. É claro que sempre, dependendo de cada um, um está mais ativo que o outro. Mas o que o modo presente faz? O que a gente sente no modo presente? Então, quando a nossa mente, o nosso cérebro, a nossa capacidade mental está nesse modo presente, A nossa mente está mais conectada a experiências, experiências e sensações. Então, quando a gente está saboreando uma comida pela primeira vez, Quando a gente está tentando sentir o aroma de uma bebida ou de uma comida, A gente está tentando investigar o aroma, a gente está conectado a uma sensação ou a uma experiência naquele momento. Opa! É o modo presente que está ligado. O que mais é uma característica que indica que o modo presente está ligado na nossa mente? É quando a mente tem uma sensação, quando a gente experimenta uma sensação de curiosidade. Então, a curiosidade está muito ligada ao modo presente, quando a gente tem uma sensação de não julgamento, Ou seja, a gente não está preocupado se aquilo é bom, se aquilo é ruim, a gente nem pensa. A gente está vivendo aquilo, né? Então, quando a gente vê um filme, quando a gente olha uma novidade, uma coisa inesperada, A gente não está pensando se aquilo é bom ou ruim, nem dá tempo. A gente está apreciando aquele filme que você estava esperando muito, aquela música que você adora. Então, ela não tem julgamento e a mente tem uma característica mais tolerante. Então, o modo presente, ele é, por natureza, um modo que é não crítico. Porque quando a gente está conectado, a gente está apreciando. E quando a gente aprecia, a gente não consegue criticar. Se a gente começa a criticar, é porque a gente já está pisando naquele modo piloto automático. Mas quando a gente está sentindo, é uma característica tolerante. E nesse modo, a nossa mente, ela tem um modo de funcionar, de performar, Que fica mais ou menos no equilíbrio de uma mente relaxada. Ou seja, não está preocupada, ela não está tensa, ela não está apressada, ela está relaxada, está calma. Mas ao mesmo tempo, e alerta. Então, ela está relaxada, mas a gente não está com sono. A gente está ligado naquilo que está acontecendo, a gente está conectado. Então, isso daqui é um fenômeno que muita gente chama de flow, né? Mas que a gente pode chamar que a nossa mente está engajada no que está acontecendo. Ela está engajada, né? Quando alguém vai contar uma coisa que a gente quer muito saber, Quando alguém vai contar um segredo, né? A gente sente, né? A gente sente uma certa emoção, mas não é uma emoção ruim, não é uma tensão. A gente está alerta, a gente está relaxado, a gente está esperando aquilo, né? Então, a gente está engajado. Então, o modo presente tem essas características. Conectado, experiências, as sensações. Curioso, não julgamento e tolerante. Relaxado e alerta. E qual que é o objetivo, então, né? Que hoje, tanto a neurociência, psicologia, psiquiatria, que a gente olha como um objetivo de saúde mental, né? Você vai falar, ah, então eu quero ficar no modo presente sempre. Não. Primeiro que isso não é possível, né? Pelo menos não para seres humanos normais, comuns, né? Eu não conheço quem consegue fazer isso. Seria ótimo. Mas que a gente consiga perceber e, principalmente, que a gente consiga poder escolher melhor quando a gente vai para um e para outro. Então, a habilidade que a gente quer treinar, que é uma habilidade de saúde, que previne depressão, que previne ansiedade, que melhora estresse, é a habilidade da gente conseguir escolher se a gente vai para cá, se a gente vai para cá. Ou seja, da gente conseguir alternar mais voluntariamente, ou seja, ter um pouco mais de controle de quando a gente vai ligar a nossa mente num ou quando a gente vai ligar no outro. É claro que o controle total a gente não tem. Por quê? Porque a nossa mente, se a gente deixar ela em repouso, ela vai entrar aqui no piloto automático, né? Então, a nossa mente, ela tende a vir para cá, mas ela também tem essa capacidade. A gente consegue treinar para fortalecer esse modo e saber quando a gente vai ativar um e ativar o outro. E como que a gente treina isso? O treinamento de alternância dos modos é feito por todas as habilidades de terapia que existem, né? Então, se a gente for pegar todas as psicoterapias que tem, enfim, infinitas linhas, né? Elas visam melhorar isso. Mas qual que é o treino mais específico? Aquele que foca exatamente nesse aspecto? É aquele treino que eu sempre falo aqui, que é o treino do Mindfulness, né? O Mindfulness, em última análise, é claro que não é só isso, é o quê? É treinar a gente a perceber o piloto automático e voltar para o presente. Perceber e voltar. Por quê? Porque a mente, ela sempre vai puxar para cá. Não tem problema, é da natureza da nossa mente, né? Não é ruim isso. Mas a gente ir fortalecendo essa capacidade de escolher. Então, o que eu posso já dar de exercício para vocês começarem a praticar, né? Que pode começar a fortalecer esse modo presente e diminuir o impacto, diminuir a força do piloto automático. Lembrando que, assim, a gente não vai acabar com o piloto automático e nem é bom. É bom a gente conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo. O ruim é a gente ficar muito tempo só no piloto automático. Então, vamos ver um exercício prático, né? Para vocês fazerem a partir de hoje, a partir de agora, que pode começar a fortalecer esse circuito do modo presente. Então, eu sugiro dois exercícios práticos. O primeiro, como vocês podem ver, é um exercício de perceber se a nossa mente está ou não no piloto automático. Então, a gente perceber quando nós estamos aqui. Como é que a gente faz isso? Então, na descrição do vídeo, eu vou colocar alguns itens que indicam para a gente que a gente está no piloto automático. O que normalmente tem a ver quando a gente está se comparando muito, quando a gente está muito preso em pensamentos, em preocupações. Quando a gente está muito preso em ideias relacionadas ao futuro, relacionadas ao passado. Mas, aqui na descrição vai ter, então, algumas dicas de situações nas quais, se você perceber, você fala, opa, pera lá, estou no modo piloto automático. Você pode até anotar, né? Tanto num caderno, eu gosto muito de escrever em cadernos, né? Mas, em agendinhas, né? Mas, você pode anotar mentalmente. E o que é legal? Que quando a gente percebe que a gente está no piloto automático, imediatamente a gente já está saindo dele, né? Porque se a gente percebeu, a gente já se conectou com uma sensação. A gente já teve aquele momento de, aham, olha, e isso já despertou uma curiosidade. A gente já teve, já voltou para o modo presente. É claro que a gente vai ter que fazer isso muitas vezes, né? Não é comum, né? A gente não é treinado para isso. Mas, isso é possível de ser treinado e traz muitos benefícios para o bem-estar, para a saúde mental e para a concentração, para a performance mental. Então, o primeiro é perceber se você está no piloto automático usando as dicas que vai estar aqui na descrição do vídeo. E um outro exercício prático que eu posso já orientar para vocês, sugerir para vocês, é no nosso aplicativo. A gente tem um aplicativo de meditação mindfulness guiada de um jeito muito simples, para que a maioria das pessoas consiga fazer, né? O problema é quando a gente fala de meditação de mindfulness, as pessoas acham que precisa de religião, precisa ir para um retiro, para um mosteiro e nada disso, né? A ideia é que é uma habilidade que você consiga colocar no seu dia a dia e começar poucos, pouquíssimos minutos por dia. Isso já faz diferença. Então, o que eu sugiro é, se vocês puderem baixar o nosso aplicativo, que é o WeMind, vai estar aqui na descrição também o nome, o link para o download, né? Para iOS, para Android e você praticar ouvir só e tentar seguir o exercício dos áudios 1 e 2 do ciclo de iniciantes, né? Então, você vai abrir, já vai ter aquele ciclo iniciante, tem o áudio 1 e o áudio 2. Se vocês puderem tentar praticar esses áudios, né? Uma, três vezes ao dia, por uma semana, isso já começa a mudar a sua mente. É claro, vocês podem ir praticando os outros também. Mas o áudio 1 e o áudio 2 falam exatamente sobre esses temas agora e começam a ajudar a gente a ter ferramentas para começar a retreinar esses circuitos cerebrais. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Eu vou falando muito mais sobre esses mecanismos cerebrais, vou dando outras dicas de exercício, vou falar mais sobre Mindfulness, sobre outros métodos de terapia que sejam comprovados, que tenham eficácia comprovada para tratar ou prevenir quadros de depressão, de ansiedade e de outras questões mentais. É claro que nenhum método é mágico, precisa de prática, de treino, mas se a gente se dedicar é algo que comprovadamente beneficia muito a sua saúde mental, ok? Bom, se vocês gostaram, deixa aqui o seu like, os seus comentários sobre o que vocês acharam, se vocês estão conseguindo praticar esses exercícios. E nós ficamos por aqui, nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Um forte abraço e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho